Então tá, o Caio chamou na responsabilidade agora Vou tocar uma música agora que acho que as pessoas não esperam que eu vá tocar essa música A gente nunca ensaiou essa música junto, hoje a gente tocou uma vez só E é uma música que tocou meu coração, é uma música que entrou na minha alma Tudo que eu toco aqui pra vocês, eu toco com meu coração Eu nunca toco nada que não esteja dentro do meu coração e vá pra vocês E essa música a Vivi me mostrou e eu me emocionei muito com essa música Fiz uma versão e brevemente estará no Spotify pra vocês Hoje a gente vai tocar, não vai sair igual, mas o que importa é a alma, é tocar essa música Enfim, é uma música cristã e ela me toca muito Vamos lá, eu tô falando demais Mas é porque essa música me emociona muito mesmo Então vamos lá Vamos lá galera, primeira vez ao vivo Eu navegarei o oceano do espírito E ali adorarei o oceano do espírito E ali adorarei ao Deus o meu amor Eu adorarei ao Deus a minha vida E me compreendeu sem nenhuma explicação Vamos lá E aí adorarei o oceano do espírito E ali adorarei ao Deus o meu amor Eu adorarei ao Deus a minha vida Espírito Que me compreendeu sem nenhuma explicação Vamos lá E aí adorarei ao Deus a minha vida 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 Eu navegarei Eu navegarei Salve senhor Foi legal, ele saiu A gente vai chegar lá É massa